Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar seus pés. Eu sou amigo do Luciano Rook. Eu sou amigo do Luciano Rook. Eu sou amigo do Luciano Rook. Eu sou amigo do Felipe Neto também. Dá um talk pro Luciano Rook lá já que você é amigo dele, mano. Por que ele é amigo do Felipe Neto? Não, ele é amigo do Felipe Neto. Eu gosto do Felipe Neto. Ele foi muito bom comigo. Mas como você sabe que ele é amigo do Felipe Neto? Pó, porque toda a internet sabe que ele é amigo do Felipe Neto. Ah, não, eu tô ligado. É verdade. Na verdade, eu tinha visto isso. Ele me divulgou num antigo Snapchat. Ele me divulgou. Eu fazia a noveleta, que é tipo uma novelinha. Em cada Snap, né? Não era story, né? Era Snap. Em cada Snap, eu fazia um personagem. E aí, uma época, ele me mandou mensagem assim no direct do Snap. Falou assim, vai chegar um pessoal aí. E aí chegou, moleque. Que aí, 30 mil. Caralho. E eu tinha 6 mil inscritos no canal. E aí foi pra 67 mil, depois que ele divulgou. Caralho. Ele divulgou algumas vezes. Felipe Neto, cara, mano. Não, ele me ajudou pra caralho, tá ligado? Agora assim, críticas sobre ele, etc. Vai ter, mano. Vai ter pontos positivos, pontos negativos. Até Jesus, ele disse que não precisa concordar em tudo, né? É, não, não. Exato. Não, não preciso concordar em tudo porque ele me ajudou, caralho. Tá ligado? Só que eu não vou falar as críticas que eu tenho a ele porque eu não sou otário. Mas tem um monte. No fundo. Pelo que eu conheço o Felipe Neto, ele tá sorrindo agora. O cara fica tentando adivinhar as paradas. É, já é o Felipe Neto. E é muito bom porque ele pode me mandar um direct porque ele não fala mais comigo. Ah, não? Tá de mal? Ah, não. Não é de mal. Ele... Não... Não... Perdi o zap dele. Achei ele trocou de número. Não sei o que aconteceu. E aí ele... Eu queria que ele me mandasse uma mensagem assim. Quais são as críticas que você tem que você não fala lá? E eu falo pra ele. Eu teria o maior prazer em falar. O que que tu ia falar pra ele? São várias. Uma só a outra pode, né? O molequinho do corte do flow já tá assim, ó. Babando. Agora vem. É agora que vem. É agora. Mano, eu tô com o mesmo casaco da outra entrevista. Fudeu. Qual? Do pode pá? Não, da entrevista que eu fiz com vocês a primeira vez. Não, é ótimo. Eu achei ótimo. Não, porque a galera vai achar que é o antigo e que já viu. Vai perder o... Pô, mas essa vai ter o Pedrinho. Do nada surgiu ou não? Vai ter em todos os... Vai, vai. As Thumbis. A gente vai fazer questão de inserir o Pedrão. Ah, então beleza. Porque tá frio. É porque é fácil botar o Pedro na Thumb, né? Gostou dessa? Essa foi boa. Eu gasto dessas assim. Espontâneo, boa. Cara. É igual quando já me falaram 3x4 é corpo inteiro. Tá ligado? Uma vez o cara me falou isso, eu achei muito criativo. Tá ligado? Ele falou, sua foto do RG é corpo inteiro. Falei, caralho, mano. Essa foi boa, mano. Eu preciso da risada dela. Por essa eu não esperava, né? Essa é boa também. 3x4. Então aconteceu boas, né? Ó, quando você sofreu bullying quando você era moleque? Bullying? Quando era moleque não tinha essa parada de bullying, né, mano? Ou você zoava junto nas escolas, ou você tava junto na zoeira, ou você tava fodido. Mas no tipo, você não era isolado? Não, isolado não, porque também não. Aí eu ia ficar, não, não sou de ficar isolado não. Eu gosto de dar bagunça mesmo. Não, você era isolado pela galera, assim. Não, não. O pessoal gostava de amor. Não, acho que a perradãozinha é de boa, né? Não, cara. Eu acho que a grande pira é que, assim, diferente de, por exemplo, a cultura dos americanos que zoa os caras pra excluir, pelo menos na minha geração, na escola, a gente zoava um ou outro, mas pra incluir. Exatamente. Tá ligado? Então, assim, eu te zoo, eu te zoo, eu te zoo, mas, pô, achei aqui, vamos aqui, vamos zoar. Sim. É, todos que andavam assim, junto, assim, tinha algum apelido, até mesmo alguns ofensivos, entendeu? Tipo, até alguns apelidos, tipo, cujo racista até, mano, tá ligado? Uma, tinha pessoas que andavam junto com a gente, mesmo que um chamava o outro, todas essas paradas. Não tinha isso, né, mano? Quando... Tu tem quantos anos, cara? Tenho 36, é nada, cara. 32. 32? É. Ah, por que que você quis falar o que mais? Da outra vez ele me perguntou, eu falei 40. Ah. E ele ficou olhando pra minha cara, 40. Porque, tipo, ah, não, qualquer idade que falar, qualquer idade, tipo, eu vou lá. Tá ligado? Qualquer idade, parece que eu tenho, tipo, dos 25 aos 40. Não, não. Será que você vai envelhecer? Tu falou, tu falou, tua idade, eu não tava prestando atenção. Tu falou, tua idade. Eu não ouvi, acredita em mim. Tu tava fazendo o que quando a gente tava? Tu tava pensando no que eu ia falar depois. Eu sou... Assim. Entretenimento e machine, tá ligado? Entendi. E aí? Quantos anos tem o Pedrão, cara? Quantos anos? Eu chutaria que você tem 35. Tá olhando pelas entradinhas? Não, pelas... Aqui eu só ando assim. Não, não. É, então, então. As marcas de expressão, né? Quanto? Tô velho, hein? 35? Acertou. Papo reto? Papo reto, mano. Eu não tava ouvindo, mano. Eu não ouviu, mano. Caralho, você estragou o bagulho, mano. Ah, filha da puta. Era a piada dele. Entendi. Pô, esse cicatriz que tem na TED que tu bateu na mesa, o que aconteceu? Você sabe dessa parada? Não. Você tá perguntando só porque você tem visto mesmo? É. Mas não, é uma parada engraçada. É uma parada que, tipo, eu era moleque e minha casa tava em reforma. Minha mente é um aquário. Não, é que assim, meu bagulho é o seguinte. Você é um anão que tem uma cicatriz na testa. Então, assim, deve ser engraçado. Tá ligado? Não, tem outra aqui. Mano, tem várias cicatriz. Tem uma na mão, mano. Tem várias, mano. Eu capito, filho. Tá louco? Mano, nunca fui quieto. Sempre fui mais imperativo que esse daqui. Sabe? Tipo, mas só que ele é devagarzinho. Tipo assim, por não quero não. Mano, eu penso em fazer o bagulho acontecer e de alguma forma, eu tenho uns surtos na minha vida real dessas maluquices. Então, eu sinto que quando eu estou com câmeras apontadas pra mim, eu sou a potencialização de mim mesmo. Tá ligado? Eu tento fazer minimamente render a coisa acontecer. Caramba, eu não penso em nada disso, mano. Então, foda-se só, né? Foda-se só, mano. Melhor coisa. Não, eu quero que se foda o que está acontecendo aqui. Ou qualquer coisa que está vendo aqui. Pode querer. Então, eu estava no caso lá. Reforma, tinha um aquário. O que eu tinha mania de fazer nesse aquário? Eu tinha mania de ficar colocando a cara e vendo quanto tempo aguentava. Porrada de peixe dentro. Uma porrada de peixe passando na minha cara. Eu abrindo o olho, eu adorava ver os peixinhos lá dentro. É, tinha esse negócio comigo. Aí, teve um dia que eu não cheguei, mano. Eu falei, eu acho que dá. Tu entrou na... Pra eu nadar. Acho que eu dá. Acho que dá pra eu nadar. Sabe aqueles que tinham as pedrinhas coloridas no fundo? Sempre os peixinhos laranjas. Tu entrou na porra do aquário pra nadar. Aí, eu entrei na porra do aquário pra nadar. Aí, eu estava dentro do aquário. Tu chega em casa, teu filho, que é um anão, tá dentro do... Não, a mãe saiu desesperada, caralho. Pegou até carona. Não tinha carro, não tinha nada. Pegou carona com o vizinho, comigo no colo. O aquário virou. E caiu um vidrão na minha peça, caralho. Aí, minha mãe saiu correndo comigo no colo. Não falei que todas as histórias de cicatriz de anão acabam sendo um bagulho louco? Com certeza. E essa daí é foda. Se bem que a minha, eu tenho uma história de cicatriz. E se eu fosse um anão, ia ser engraçado. Mas é engraçado mesmo eu não sendo um anão também. O que foi? Quando eu levantei, eu subi na privada pra dar descarga, porque eu era... Tinha três anos. Pô, você fala que é do meu tamanho? Três anos. Não humilha tanto, pô. É sete anos. A peça etária do meu tamanho é sete anos, entendeu? Eu ia falar que era baixinho. Eu sou quase um adolescente. Quase o tamanho de adolescente, caralho. Tá louco? Ele se ofendeu três anos, é o caralho. É sete. É sete. Porra. Tá louco. Eu ia falar que eu também era... Eu vou poder mostrar porque eu ia falar que eu também era baixinho. Só que eu falei. Você só apontou a pessoa que eu vou ofender. Três anos é um caralho. Eu vou ofender essa pessoa. Caralho, vocês que, tipo, já tem mais uma fama assim na internet, vocês ficam muito, mano, em choque de cancelamento, de aquela que se foda, caralho. Ele ficou muito puto. Quer? Eu fiquei puto, caralho. Quatro anos, mano. Ele falou esse. Ele falou boladão, Igor. É sete, caralho. Porra. Três anos é um caralho. Caralho, deu problema. Essa me pegou, essa me pegou. É que três anos você é muito pequenininho. Não, maravilhoso. Mas sabe quando tu te calou pra sete, tu, tipo... Faz falta pra mim, né? Porra. Porra, me pegou muito. Me pegou muito, mano. Porque, tipo, se eu tivesse 10 centímetros a mais, 15 centímetros a mais, eu já não era, não. E 15 é pouco, né? É. Mas se eu tivesse 15, eu não era, não. É o meu pau. Caralho. 15? É, pequenininho. Caralho, pequenininho é um caralho. Não é 8 centímetros a média, não? É grande pra você? A média é 14, eu acho. 15? Puta. Caralho. Não, mas mole é pequenininho mesmo. Parece um amendoinzinho. Papo reto. Eu tenho um peru pequeno mole. É, então você é grower. O que que é isso? Grower é o cara que tem o peru pequeno mole. Shower é o cara que tem o peru mole e grandão. Caralho, você sabe bem, hein? Quem que eu joguei? É, caralho. Quer saber se você não pica? Ele manja. Precisa de um manja? Tá aqui. Informação aleatória. Não, mas o que você aprendeu essa porra? Ah, porque você operou o pau com o médico falso lá, não foi? É, o pior que eu operei, mané. O papo reto? Com o médico falso. Com o médico falso? Mas o médico falso. Não, eu tinha uma... Tá ligado o freio da cabeça? Sim. Então, quando eu pegava o meu pau, assim, tem a queda. Aqui, tá ligado? Aí eu pegava e ia... Imagina bem assim, né? Eu ia dar uma... Eu ia dar uma esgarçada, tá ligado? Sim, sim. Aí quando eu puxava a pele aqui assim, ele fazia assim, ó. Na verdade, pro outro lado, assim. Entendi. Porque aquela pele que era pra arrebentar na primeira vez que tu transa, a minha não arrebentou, tá ligado? Porque era uma pele grossona. Ficou com medo de empurrar, né? Não, eu já transava mó tempão. Aí quando eu fui... Aí eu operei pra cortar aquela porra. É como se fosse isso aqui, né? Aí tomei uma injeção. Tinha uma linha. É. É como se fosse isso aí. É como se fosse isso aí. Tu queria botar o pau pra dentro e... Não, na real a cabeça saía, só que ela ficava... Só que a pele ficava bem aqui. Bem aqui. Entendi. E aí quando eu puxava aqui assim, ele dava aquela cabeçada assim pra trás, tá ligado? Entendi. Então, aí cortou ali e ficou na moral. Só que aí, pra fazer essa cirurgia eu tomei uma anestesia que o cara enfiou uma agulha na cabeça do meu pau. Pô, mas é na cabeça, no buraquinho onde sai a urina ou do ladinho? É do ladinho ali. É do ladinho. Caralho, dói pra pôr. É bem ruim, mano. Cara, depois dessa fala, eu nem sei se o Monaco tava rindo, tá ligado? Ele tossiu. Mas depois dessa fala, porra, foi no buraco da pica ou foi na lateral da cabeça? E a tossida dele junto me alegrou. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.